Eu não insisto, ele vai para o bambu. Quando ele vai para o bambu. Ele vai para o bambu. Quando ele vai para o bambu. Quando ele vai para o bambu. Ele vai para o bambu. Pois não, ele vai para o bambu. Mas vamos para o bambu. O que é isso? O que é que você pode ir? É que é isso aí, gente. O que é que você morreu? É que eu vou começar a fazer isso aqui. É que você pode ficar aqui? Eu vou ficar aqui. É isso aí. eu não vou Brennan de Arreca ele está ali com a garganta eu não só vou Brennan de Arreca eu falo que ele está a espécie de sangue eu falo que ele está a pequenininho eu falo que ele está mal eu não falo que ele não sabe ee ee aí ee 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 Eu não estoumos falando de mim. Você está gostando daqui? Você está gostando dele. Você está gostando dele? Você está gostando! Você é ähnlich. Mas você dispou deixar de identificar a sua vida. Você estáко pelos amigos ou nós? Sim. Mas você está descizando. é isso mas eu não vou fazer isso é isso o que você quer dizer é isso 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 eu não posso dizer é isso é isso não, não vamos entender não nada é isso é isso é isso muito online E aí E aí E aí E aí Arumarama, weita California Necid Arumire, maquimã, veli E aí E aí Arumia, seke Arumia, seke Masongi aqui, wante Kenya E aí Você quer dizer que não você não existe, mas não existe nada de nós. O que você pode entender nós, você pode dizer que nós não existe nossas mãos a coragem na minha mão, mas somos todos os pronunciados. a �is de mim assim ódio a de que 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 a mulher a criar uma minha cañada cama tirou ou e é é pura é pura letra vés não Ai, eu ia ser. Eu vou te dar uma olhada. Agora, você quer que eu não quer, né, Jari? Eu vou te dar uma olhada. Como é que fala isso? Aqui é o Califórnia! Somoca! Você é filho! Você quer comer, você é aquele? Você quer dizer que alguém pode mais comer. Como você quer dizer que você está em Califórnia, você quer dizer? Por que que você está em Califórnia? Por que você está em Califórnia, você está em Califórnia. Você está em Califórnia, por que você está em Califórnia? . . . . Me amou a ver que era que eu vou me de acordo com isso mino e solta E aí Você pode me dar aquela né Porque eu vou me dar a ganhar e eu vou me dar agora e eu vou me dar agora Você já tem uma ideia com a larga igual E aí que é que é o que ele não está manu no boca da fute. E que era a rede. Vamos lá se vai lá por aí. Ah! É tocado, não é? E aí? 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 Eu não quero dar lá até aqui Mazao que me nhe zioneza